Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagão Pudão Ô Cris, sabe que a gente tá no Natal já? Papai Noel, me dá um presente Vai ser Animal Village, cadê? Eu gosto de ser Animal Village É bom Acho que é um presente, Cris, a cara dele tá meio mal Tá até capinha aqui Isso aí é aquele... Como é que é aquele cara do Natal passado? Não, é Grunt, Grunt, né? Sim, é o cara verde lá, né? Sim, malvado lá Opa Nossa, achei que era o Seeker Eu também, cara, deu uma lagada aqui Pronto, já era, ferrou Josue Seeker Josue Seeker Vai I love you, baby Uh, la, 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 la So me tonight O Cris, cheiro a meia Cheiro a meia demais Ah, esse começou, tô completando a música Fazer pó, o gore na música, no capuz Sim, essa música era da hora, velho Da onde que é essa música? Passou em um filme, não foi? Mó famoso, né? Sim, essa música aí Acho que é É Aqua O nome do grupo Sei lá, eu não tenho certeza não A memória não é muito boa Para essas coisas Aliás, a memória não é muito boa Para muita coisa Nome de filme Ó, nome de gente De música Eu não sou muito bom, Cris Eu sou um dos piores Amigos do mundo Eu não lembro o aniversário de ninguém Sim, aniversário também lembro, não, Cris Eu lembro de ninguém Nem de família Aniversário eu lembro de poucos Da família, Cris Eu não lembro de ninguém, não Ai, meu Deus O quê? Aniversário de quem? Aniversário de quem? Ah, fez aniversário Beleza, parabéns Nem sabia, mas parabéns Nem sabia, parabéns atrasada Sim Ai, meu Deus Dá parabéns Qualquer época do ano, Cris Ó, meus parabéns Sim, é Não, meu aniversário Só daqui cinco meses Não, tô dando adiantado É, pelo ano passado Pelo retrasado Sim Ó Entrou no cara ali Isso Eu vi um Mobisidium ali Falei, não, não é possível Que é um Mobisidium Mobisidium nesse mapa? Sim, Mobisidium nesse mapa Não, Mobisidium, Cris Qualquer mapa Não combina Ai, que combina Tem uns mapas que é da hora Mobisidium, pô Mapa tudo branco, legal Sim Você se destaca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui que é um pontinho branco, né, Cris Sei É escuro Ok Ai, meu Deus Onde eu vou me esconder? Aqui mesmo Eu já ganhei nesse lugar, então Pode ser que colhe Eu também já ganhei aqui Mas eu nunca Não corto muito esse lugar aqui Porque Eu ganhei uma vez só Aí depois Todas as vezes que eu tentei esconder aqui Eu sempre perdi Ó Tô matando um cara ali Vai lá, vai lá, já Matou um cara ali Prendeu ele na parede Sentou porrada, Cris Tem quatro SIC Cinco SIC Vai ter outro agora Porque tá correndo atrás de uma pedra aqui Fazenda Tinha um SIC Hum Pra que você quer saber? Eu quero saber, Cris Eu sou um bloco Legal, hein Eu sou um bloco Bem bonito Eu sou um bloco bem bonito E romântico Olha lá Bonito e romântico Meu Deus Você é uma rosa Romântico Romântico Não, bichona Você é uma rosa, Cris É uma bichona Você é show de flor, cara Pô, não é legal isso aí Não, o pote O pote é uma rosa O pote é um bloco bonito E romântico Você dá uma rosa pros outros Só que não É Eu acho que tá meio devagar esses SIC Eles aí, hein Acho que a gente já vai ganhar A gente já tá garantindo essa partida aqui Eu acho que eu vou até a cozinha tomar até uma água então, já Sim, quando você voltar você vai ter... Tá morrido aí já Foi morrido, morrido Ferrou Ferrou Ai, meu Deus O SIC passou aqui Nossa, tem um bloco aqui, Cris Que todo mundo que passa bate nele Ih? E ele não é... É... Bloco do mapa mesmo Ah, tá Não é player Não é player Mas todo mundo que passa aqui tem que bater nele Já, pra que que serve aquela... Aquela... Acho que eu já perguntei Que biscoito É, pra que que serve? Sim, também olhei agora Coloca nele pra você ver Eu não consigo ver Fala lá qual bloco que você é Ah, isso aí Você passa lá em cima, ó Tá falando assim, ó É, informações do bloco que tá lá em cima Aí tá lá Seu bloco Vai falar o mapa aqui Ah, é verdade É porque antigamente o bloco ele ficava ali no nove Hum, eu acho que... Opa Pra quem é meio lerdo Fala, ó, onde fica o bloco agora? Tá lá no meio da tela, mas não sabe Opa Aí vai lá no nove Fala que tá lá Tá lá em cima Olha pra lá Olha pra lá, cara Olha pra lá, cara Aqui não, cara Show Show Show, show, show Vai ser pego, né? Passa, passa Não, 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 não Isso, vai embora Cara, passou do meu lado aqui Bateu em tudo, menos em mim O que que você é, gente? É que você foi pego Opa Sai daqui, bloco Pronto, eu tô vendo Vai acontecer rolê com o Cris Vou falar o que que eu sou Não vai nessa Vou dar só uma dica, Cris Oi Não, eu já te dei uma dica Dei várias até Sim, eu vou te dar uma dica Igual a sua Hum Eu sou um bloco Hum É Eu sou um quadrado Hum Ah Gosto das dicas, Cris Ok Se é um bloco Quadrado Não vale Já dei duas dicas, Cris É um bloco quadrado Não, tem bloco redondo também É um bloco redondo? Sim Então tá, você é um bloco Quadrado Que bloco? É Ele é meio comprido Hum É quadrado e comprido, já Como assim, cara? É um quadrado, é Cris É um retângulo Nossa Sim É uma pirâmide, mas não é quadrado É tudo É redondo, mas não é quadrado É Cris Nossa, tá infestado de Sikir aqui, cara Eu vou perder a certeza Vou passar um cara aqui na minha frente Pô, tu vai passar outra aqui Vai embora Ai meu Deus Meu céu Aí 11 segundos Vai Vai Se vier, eu vou dar a espadada Sete Eu vou sair correndo aqui Sai Seis Tem muita gente aqui Vou sair correndo não Tem muita gente aqui, vou sair correndo não Tem muita gente aqui, vou sair correndo não Seis, cinco, quatro Três Dois Um E eu bateu no cara Não, não É aquele do meio lá que tem uns navios em volta Eu acho que é, não tenho certeza Os navios em volta? Sim, eu nem sei o que é bom, o cena aqui é mapa Eu acho que eu sei isso aqui Ai meu Deus, eu acho que eu sei isso aqui também Você é isso aqui também, Cris? Como assim? Eu sei Você é folha, não é? Não sei de nada O que é isso? Ai, eu caí Minha mãe falou pra eu não falar as coisas pra você Falou assim, não, conta pro Genão que ele vai te pegar Não conta não, malandro Vai lá pra Otaó demais Quebrou um vidro aqui, Cris Ah Tem um vidro quebrado aqui, não sei porquê Como assim? Sei lá Eu acho que é do outro lado, vai Do outro lado Tem 15 segundos pra esconder, Cris Ainda não escondi, tem uma nuvem aqui Sim, eu vou me esconder muito aqui Num lugar aonde Não vai dar certo, cara Ai meu Deus Será que eu vou tentar fazer um parkour? Eu fiz um parkour aqui, Cris Você fez um parkour? Sim, eu vou ficar sólido Vai ficar sólido Fica sólido Não combina o lugar que eu tô Mas que... Não, tipo Tipo Vai ser aqui mesmo Ai meu Deus Se não combina pra você Então imagina pra mim Se não combina pra você Imagina pra mim Então é uma música assim, não tem? Por favor, por favor Aparece a espada Aparece a espada Aparece a espada Espada é 220 segundos, Cris Ferrou então Ferrou então Ferrou Eu sou um bloco verde Né? Encostado no monte de bloco branco Eu tô vendo, Cris Você tá vendo? Você tá vendo uma árvore aí do seu lado? Árvore? Sim Sim Você tá naquele cantinho Tipo um pilar louco? Sim Adivinha que... Onde que eu tô, Cris? Você é aquela folha ali No tronco da árvore Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo Tô vendo escondido aqui, Cris Tá Tô vendo escondido Tá combinando aí Sim, uma folha caiu da árvore Né, Cris? Fug Uma folha caiu da árvore Beleza Não pode vir aqui, vagabundo Cris Qualquer um que passar e ver o negócio aí Vai saber o que você é Não, cara Pode ser um defeito no mapa Sim Tipo eu que caí da árvore Só que aqui pelo menos eu tô protegido O cara não... Eu não posso deixar o cara pular Em nenhum dos dois lados aqui Você pulou em cima de você e... Não dá pra parar em cima Só se ele vier lá do alto Sim, é Parar em cima Pronto Você vem aqui Caiu, hein Eu vou ficar até com shift apertado aqui Não sei se funciona Você sempre esconde esses cantinhos assim estranhos, né, Cris? Esse mapa já é a segunda vez que eu me escondo nele aqui E ganho, né? Nesse lugar E ganhei Eu lembro Só que eu não sei o que eu era Eu não lembro exatamente qual o bloco que eu era Mas... Uai, tá valendo? Tipo... Por exemplo Se a gente for pensar pela lógica, né? Olha só O cara vai olhar pra aquela árvore aí Aí ele vai olhar Ah, tem uma folha ali Caiu da árvore A mesma coisa aqui Ele vai olhar pra cá Vai pensar Ah, a folha caiu Passou o vento Soprou E a folha ficou ali Sim, todo mundo pensou assim, né, Cris? Aí ele vai pensar Ah, nem você se lava batendo esse cara Tipo assim, né? Você tá escondendo como um bloco de lava no meio do gelo Ah, veio de um outro mapa Caiu ali O vento Ih, foi uma faísca Foi isso Alguém acendeu o cigarro Virou uma lava Virou uma lava Isso acontece Quantas folhas você não vê aí pro meio da rua? O cara vai... Quem? Até agora todo mundo tá pensando nisso Sim, é um bloco de terra Opa, cresceu uma árvore É assim? Opa Não pode, cresceu uma árvore Opa, tem um cara bem atrás da gente ali, Gê Ó, tô vendo o nome ali Onde? Dan, 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 dan Ixi, tô vendo Tá aqui Dois caras Ixi, tá vindo pra cá, Cris Tá aqui embaixo Vai embora, cara Bate no workbench Isso, vai embora Não Não Sobre na árvore Isso Isso, pulou Nem viu Tá vendo? Olha aqui Tem um bloco passando correndo aqui na minha frente Molocão Você viu? Opa Não 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 é assim pra cá, não Tem um monte de bloco correndo aqui, Cris Eu sei lá o que esses blocos estão tendo Sim, tem um monte de bloco pra tudo quanto é BR Quanto é lugar Quanto é BR Não, é que eu vi o cara ali com o nome de BR Eu falei, é quanto é BR Ai, meu Deus Tem uma nuvem muito atrevida aqui, Cris Você tá passando meio das coisas aqui Passando meio das coisas? Sim Opa, tem um cara em cima Pulou Pulou direto, eu vi Você viu? Então, é isso aí que tava com o nome BR É, ninguém tá vendo Opa, me mexi Não, você tá inteiro ainda Tá de boa, Cris O vento soprou aqui, eu me mexi Sim Tá vendo? Tá lá, tem um cara correndo embaixo de você Mais óbvio que tem esse aqui Ainda acontece o seguinte Eu acho que Teve uma vez que o cara chegou aqui Ele pulou Só que ele pulou, deu uma espadada nele e fugou longe E ele nem sabe dar uma tampa pancada Ele nem sabe, foi o vento Foi o vento O vento me levou, né Cris? É que é windy Ok Cadê? Onde ninguém vai vir aqui? Todo mundo acha que tá lá embaixo e tal Nossa, é o lugar mais óbvio, velho Sim, o povo gosta de ficar lá nesse gelo, lá embaixo Tem poucos lugares pra esconder lá embaixo Todo mundo fica lá E todo mundo correndo lá, que nem bobão Sim, olha lá o Seeker correndo lá Fica andando Tempo de chegar num navio no outro Acabou o jogo Até uma biblioteca fez um parkour ali Fala Só que aquela folha tá ali Eu vou também Aí tá do seu lado aí, Cris Sim, vai Pronto O cara Ah, ele tá pensando que nem a gente A folha bateu o vento Voou No meio do caminho se transformou na biblioteca Sim, é É Industrialização Sim, vem da árvore Folha a folha O livro não vem da árvore? Sim, é isso que eu tô falando Ai, meu Deus Agora tem um cara Houve porrada Sim, tá em cima aqui, ó Tô vendo Tá nessa sala de editor aqui em cima Tô batendo nele Tem um workbench ali, Cris Correndo Acho que é dois workbench Cara Workbench correndo Olha Que que é isso? Eu tô brilhando? Nossa, tá de boa aí, Cris Tá inteiro Hum Eu olhei Ô, ô Sai daqui Tá de boa, Cris Já ganhou Susto Ganhou nada O cara tá de tu Tá de boa, Cris Foi bom Uma folha cinza vir pra cá O vento, Cris Bateu, ué O vento bateu Sai do lado, Cris Ai, nice